Vai, 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 tá ligado? A tropa tá avançada, porra! Ó, é uma nova geração! Já sabe, né, porra? Dá uma putaria! Mas e se é de DIY? Sucesso com a mulher? Ah! Eu já tô conseguindo! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Aí, meu pai, você não tá dominando os quatro no canto da favela, porra! Atrás do morcegão, a puta se diverte! Atrás do morcegão, a puta se diverte! É chupi, cat, é chupi, cat, é um boquete na 17! É chupi, cat, com essa puta joelha, cara de boca nos moleques! É chupiquete, é chupiquete É um boquete na dezessete É chupiquete, com essa puta chueira Pede voltar nos moleques É chupiquete, é chupiquete É um boquete na dezessete É chupiquete, com essa puta chueira Pede voltar nos moleques Vamos transar à luz da lua Atrás do morxegão É buceta que bate no pau Pau batendo no bucetão Vamos transar a luz da lua atrás do ocegão Vamos transar a luz da lua atrás do ocegão É buceta que bate no pão ao bater no mundo setão Tá ligado? A tropa tá avançada, pô! Ó! É a nova geração! Já sabe, né, pô? Dá uma putaria! Mas esse é o DJY do Sesucamoleto É o pai da Lua que tá dominando os fracos no canto da favela, pô! Atrás do morcegão A puta se diverte Atrás do morcegão A puta se diverte É Xupiquete é Xupiquete É um boquete na 17 É de um piquete, vai só porra joelho, pede o bocado os moleques Vamo transa a luz da lua, atrás do morcegão É a buceta que bate no pau, pau batendo no bucetão É a buceta que bate no pau, pau batendo no bucetão Vamo transa a luz da lua, atrás do morcegão Vamo transa a luz da lua, atrás do morcegão É a buceta que bate no pau, pau batendo no bucetão